Olá gente, hoje é 27 de março de 2021 galera, mais uma vez aqui estou registrando mais essa benção aqui nas Alagoas vejamos aí muita chuva gloriosa aqui na cidade de Joaquim Gomes, são aproximadamente 8 horas da manhã, desde de madrugada que a chuva está caindo aqui no nosso município, é muitas bênçãos, muita alegria, é isso aí pessoal, curta aí o canal, se inscreva e manda um salvo aí para toda a galera aí que morou aqui em Joaquim Gomes, e hoje se encontra aí no Mato Grosso, por falta de opção de emprego né, Alagoas, o bom de Alagoas é que chove muito, mas infelizmente a opção de emprego está cada vez mais decadente, manda um salvo salvo aí para o Cícero Brasil, meu colega aí da cidade de Joaquim Gomes, hoje se encontra aí na na capital do Mato Grosso, estado do Mato Grosso, é isso aí pessoal, curta aí o canal, se inscreva, comenta aí quem já morou aqui na cidade, e há muita chuva aqui caindo, o inverno aqui se inicia, e valeu, e até o próximo vídeo.